O nosso objetivo é muito claro, todo o trabalho do consulado é no sentido de apoiar a comunidade brasileira e nós dependemos muito do trabalho, sobretudo do conselho e de voluntários, pessoas que fazem espontaneamente um trabalho sério para ajudar a comunidade. Os três pessoas que hoje estamos homenageando são pessoas que há muitos anos vêm apoiando os brasileiros do Japão. Estamos falando do Curita, que tem uma NPO, que está há 20 anos ajudando o pessoal injoso. Estamos falando do doutor Miura, que até trabalha um pouco, faz um trabalho de voluntariado dentro do consulado, na área de assistência médica. E estamos falando, sobretudo, do Ramos, que é o nosso grande futebolista e que é um exemplo para todos nós e, sobretudo, um exemplo para nossas crianças. São essas pessoas que escolhemos dessa vez. Foi uma escolha feita entre o consulado e o conselho e iniciando uma atividade que nós esperamos ter todos os anos. Nós queremos premiar as pessoas que, de fato, fazem um trabalho importante. O papel do conselho é levantar os problemas da comunidade, principalmente aqui, no caso nosso, é o conselho aqui de Tóquio. A gente levanta os problemas da comunidade aqui na região e a gente interage com o consulado para ver o que a gente pode fazer para amenizar esses problemas. Esse é o papel principal. Queria, primeiramente, agradecer a presença do nosso embaixador, João de Mendonça. Também gostaria de agradecer a presença dos nossos três agraciados, ao senhor Curita, ao senhor Miura e ao nosso amigo Rui Camus. Também gostaria de agradecer a presença do senhor Oiva, do Bermos Show, e de todos os nossos colegas do conselho de cidadão de Tóquio. Essas pessoas, todos os meses a gente se encontra, são sábados que a gente discute. Sem nenhuma troca financeira, sem nada, você não tem visibilidade. Tudo é feito de uma forma muito do coração mesmo. Então, eu queria agradecer a todos os membros. Também, com agradecimento às pessoas que realmente fazem a diferença dentro da nossa comunidade e que serão premiados hoje pelo conselho e pelo consulado. Enfim, muito obrigado por terem vindo. Eu estou aqui em Tóquio faz mais ou menos um ano, um ano e algumas semanas. E nesse ano, para mim é uma enorme surpresa. E comparando com outros locais onde eu estive, eu consegui fazer grandes amigos, pessoas que realmente tocam o meu coração. Não só pela nossa relação familiar, mas sobretudo, porque eu sinto que são pessoas, todos vocês, praticamente, que fazem um enorme esforço para ajudar a comunidade. Esse talvez seja o principal objetivo desta noite. Primeiro, agradecer o conselho. O conselho sempre foi a principal prioridade minha. Eu já abri o conselho e eu mudei, inaugurei o conselho em Shanghai, inaugurei o conselho em Abu Dhabi, porque eu sempre achei que o conselho me permitiria dar uma certa representatividade a nosso trabalho de chegar mais perto do cidadão. E, de fato, isso ocorre aqui no Tóquio. Então, portanto, essa relação que nós temos com o conselho é uma relação estreita e que eu quero desenvolver para o bem da comunidade. Esse é o meu trabalho. Não poderia também deixar de agradecer o trabalho dos nossos voluntários, de pessoas que vêm ao consulado todas as semanas, fazem um enorme esforço. E sem nenhuma remuneração, nada. É só um trabalho voluntário. Isso não tem preço. Dito isso, eu achei que seria extremamente importante, aliás, a ideia não é minha, mas eu achei que seria extremamente interessante, conhecendo um pouco as tradições japonesas, etc., ter uma espécie de homenagem às pessoas que trabalham para o nosso consulado. Conversando com o Arthur, conversando com os membros da comunidade, nós chegamos rapidamente a uma decisão, que era uma boa ideia. Ah, como eu disse, não é minha, mas, no caso, eu a adotei. E criamos um diploma de honra ao mundo. O que nós estamos fazendo é uma homenagem que representa um... Eu não vou dizer os 200 mil, mas nós vamos querer que os 200 mil brasileiros, ou pelo menos os 80 e poucos da minha jurisdição, saibam que essas pessoas foram homenageadas porque essas pessoas trabalham para eles. Não. Senhor Corita, por favor. Ah, eu sei que estou esquecendo muitas coisas. Nós e eu homenageamos porque achamos que o senhor faz um trabalho excepcional. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, sinceramente, como também agradecemos, como o AMBEC, pela oportunidade como hoje. E o AMBEC, eu sou da diretora AMBEC, e o AMBEC foi fundado em 1942, quase 70 anos passados. Nós temos 70 anos de aniversário, próximo ano. Antes de grande época, 70 anos de aniversário, há muito prazer, muito abraço. O PCD é esse de prêmio na AMBEC, principalmente três populações, um intercâmbio de economia e cultura entre dois países, e apoio para a comunidade brasileira. Especialmente, estamos concentrando a apoio para a criança brasileira em educação e desenvolvimento de profissões. Então, feliz natal e rápido. Muito obrigado. Eu preciso visitar a Universidade de Keio para falar por que tem tantas pessoas célebres que ajudam o Brasil. Mas, sobretudo, também foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, trabalhando como voluntário dentro do consulado, na parte da assistência médica. Aí eu perguntei qual é a especialidade, uma coisa que me deixou até hoje do brilho normal. é doença de Chagas. É uma coisa que, se vocês não fizeram o exame, não façam. Porque, provavelmente, todos nós, em algum momento, contraímos a doença. Mas eu não vou fazer o exame, não. Mas, de qualquer maneira, o importante é que o Dr. Miura tem trabalhado anos e anos em prol da nossa comunidade. É um trabalho totalmente voluntário, que ele faz a partir do Conselho de Sacerdão. E que eu acho que é fundamental. Não sei como lhe agradecer. Ser um exemplo para todos nós. Por favor. Eu gostaria muito. Agora, o Dr. Miura do Dr. Jorge e o Dr. Jorji e o Dr. Jorji というのが、 ベレンから今日帰ってきたばっかりなので、 今日疲れててですね、 ここに一緒に来れないのが残念なんですけども、 いわゆる日系のお医者さんたちと一緒にですね、 私は皆さんのためにできるだけ尽くそうと、 こういうふうに思っております。 今は私が皆さんのこうした日本での生活に対してですね、 不慣れな中で、やはり健康に元気で一緒に仕事をしたいと、 そういうことのお手伝いをするためには、 私のこの、もう、 若干絶対したですね、 第二の人生というのは、 皆さんのために使うべきものだと、 こういうふうに思っております。 ですから、これからも皆さんとですね、 協力し合って、 ますますの皆さんの健康の維持、 発展のために、 一緒に歩んでいきたいと思います。 彼女さんの批評をお知らせください。 ありがとうございました。 最後に、 例えば、 ここからは… 彼女さんは個人的な方が、 彼女さんは 私たちです。 誰かに女性を抱えて、 彼女さんは、 彼女さんは、 彼女さん、 彼女さんは、 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 彼女さんを、 Eu estava aqui quando você chegou, em 1977. Eu não tenho muita certeza se ele se conheceu ou então. Eu me lembro muito bem de ter visto aqui a primeira vez, logo que eu estava chegando, aqui no Brasil, e foi um grande prazer. O Ramos está sendo homenageado por vários motivos, mas sobretudo porque ele representa um exemplo para as nossas crianças. As crianças precisam saber que, pelo esforço, pelo exercício, pela dedicação, eles podem chegar lá. E o Ramos nos mostra isso pelos seus anos e anos e anos de luta. No futebol brasileiro, depois aqui no Kawasaki Verde, depois na seleção japonesa, agora no futsal, nem se dizer mais. Futebol de areia. Mas é tarde demais para você me ensinar. Mas eu existi, todos nós do Conselho tivemos a mesma ideia, imagina, de que era importante homenageá-lo porque você é um exemplo para as nossas crianças. Ramos, deixa eu lhe dar isso aqui. Principalmente, boa noite a todos. Realmente, eu tive com o senhor, já era jovem ainda, 20 anos, tinha acabado de chegar no Japão, e aquela vez que eu encontrei com o senhor aqui, eu tive uma satisfação imensa também. E eu estou lisonjeado. Obrigado pela lembrança. Como eu dizia a minha falecida mãe, o sonho é para ser, todos os sonhos nossos, se a gente lutar, a gente consegue. É provável que a gente consiga. Eu não cheguei aqui porque sou um grande jogador, acho que a dedicação, a luta, o compromisso que a gente tem com a família, com os amigos, acho que é o mais importante de tudo. Se você quiser realizar seus sonhos, minha mãe fala, todos os sonhos são você fazer realizado, mas tem que ter muita dedicação, muita força de vontade, senão nada será conseguido. Eu vim para cá novo, já faz 42 anos que eu estou aqui, morei 11 anos, 12 anos no Rio e 8 anos em São Paulo e estou 40 anos aqui. Então acho que eu sou mais japonês, mas eu cheguei aqui, é uma batalha difícil, difícil. Antigamente encontrava um estrangeiro na rua, abraçava, chorava, achava que era brasileiro, que não tinha naquela época. Não tinha para com quem conversar, com quem recorrer, era difícil. Mas a família passa na necessidade e você tem que, não tem minha avó que falar, não adianta chorar o leite derramado, tem que saber como você vai comprar o outro. Então, cheguei no Japão para jogar, fiquei suspenso um ano e, bom, pedrada de tudo quanto é lado. E, dentro de mim, injustamente, para mim foi injustamente, que eu fui suspenso um ano, e eu falei para mim mesmo. Eu não saí do Japão enquanto não me reconheceram como jogador e como ser humano. E a batalha foi dura. E, no mês 9, no dia 11, a Federação Japonesa, o Japão me reconheceu na calçada da fama. Foi um sonho grande, ser reconhecido. E nunca é tarde para ser reconhecido. E eu agradeço de coração pelo reconhecimento. E desejo vocês todos um Feliz Natal. Que o ano que vem, para todos vocês, muita saúde, muito amor no coração. Que seja um ano maravilhoso para todos vocês. Um Feliz Ano Novo. Obrigado. A iniciativa, Consulado do Brasil e do Conselho de Cidadãos, que foi fazer uma pesquisa para identificar, uma pesquisa socioeconômica para identificar o perfil da comunidade brasileira aqui no Japão. Isso foi feito nas eleições, primeiro e segundo turno. e houve a participação de 20 colaboradores. E agora, o nosso presidente do Conselho fará a entrega do certificado a essas pessoas. Por favor, Mithier Afuso. Valéria Muranaga. Não sei se o presidente conhece essa senhora, mas... Sei lá, Vitor de Sousa. Obrigado. Obrigado. O nome dela receberá a sua Anacatia. Por favor. Bom, na verdade, pessoas que nos ajudaram a fazer essa pesquisa, é muito importante que a gente conseguiu mapear a questão do Chacarroquém, emprego e várias outras informações, a partir da qual a gente vai procurar debater e estudar sobre o que fazer para a gente melhorar a vida dos brasileiros aqui na nossa jurisdição. As pessoas que não puderam vir aqui, seja de Jousa ou de todos os lugares que foram feitas a pesquisa, a gente vai... O Miguel vai enviar posteriormente, né? Agora eu gostaria de chamar o presidente da BBG, Brasil Business Group, a associação que tem quase todas as empresas da comunidade brasileira, acho que todas, né? E que também é uma festa em conjunto, né? Consulado, Conselho e BBG. E Hashimoto também faz parte do Conselho, né? Boa noite a todos. Dois minutinhos só. A Célia e a Márcia, por favor. Inicialmente, gostaria de agradecer ao nosso consul embaixador, pela vasta experiência que ele tem. É uma grande honra, orgulho a gente ter um embaixador como consul nosso no Chapal. Graças a ele, a gente conseguiu participar de uma importante feira aí, que até agora sempre a embaixada que participava. Ele falou, nossa, eu consigo, eu dou um jeito. Em menos de um mês, tanto é que ele conseguiu para a gente. Hoje vamos ter café brasileiro em algumas redes de vaqueteria, graças a ele. E aí, para isso daí, a gente fez um certificado, agradecendo ele pela experiência. E eu gostaria de entregar para ele, principalmente o troféu, para que novos empreendedores brasileiros possam escutar a voz da experiência. Muito obrigado, negociador. Obrigado. O seu carinho, o seu empreendedor mais brasileiro. Para todos vocês, muitíssimo obrigado. Todo mundo com os papos? Todos com os papos? A todos, muito obrigado por me terem participado aqui hoje à noite. E, sobretudo, Feliz Natal. Feliz Natal. Ficou feliz ano novo. E muito trabalho ano que vem. Que música que a gente vai cantar? Mentira, mentira, mentira. E para o da nossa comunidade. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, gravar o que está servido, tá? Tchau, tchau. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. Eu vou te perguntar, eu vou pra lá. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.